Música A baseada do contexto eu prestei muita atenção Sem ligar no estilo do banqueiro sangue bom Tem celular na mão, tem Nike no pé, é só luxo Pode levar fé, estamos sempre inovando Nosso estilo é radical, quase parecido Mas não é igual, nem melhor, nem pior Apenas diferente, mas tem muitos malucos que se amarram na gente Nosso jeito louco de revolucionar É uma maneira de poder comunicar que a partir dessa data O funk mudou, sem treta, mulher por favor Rebola, 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 rebola geral Rebola, rebola e faz a massa passar mal Rebola, rebola, rebola com muita tensão E mostra pra gente o que você tem de bom E tem uma morena que não para de dançar Que corpo maneiro, acho que vou pirar Essas mulheres me enlouquecem, me deixam com tensão Bolado, bolado, maluco, doidão Abalou o meu sistema, já me tirou de série Se liga nessa letra, nosso papo é reto O funk é vida, a morte é uma droga Pra quem criticar, você me sufoca Chega de promessa, de papo furado Ao invés de falar, não fica sentado Levanta da cadeira e vem balançar O baile tá um mel e eu vou me acabar Rebola, 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 rebola geral Rebola, rebola e faz a massa passar mal Rebola, rebola, rebola com muita tensão E mostra pra gente o que você tem de bom Acorda essas galera que está dentro do salão E mostra pra ele o que você tem de bom Mostra pra ele o que tu sabe fazer Estica o caboclo e ele chega em você Ai que maravilha, não me canso jamais Tem muita mulher, isso aqui tá demais Chega chegando, abalando na moral Se dança com a gente, a safara é legal Rebola, 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 rebola geral Rebola, rebola e faz a massa passar mal Rebola, rebola, rebola com muita tensão E mostra pra gente o que você tem de bom Rebola, 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 rebola geral Rebola, rebola e faz a massa passar mal Rebola, rebola, rebola com muita tensão E mostra pra gente o que você tem de bom Rebola, 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 rebola geral Rebola, rebola e faz a massa passar mal Rebola, rebola, rebola com muito tensão Rebola, rebola, rebola doidão Rebola, 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 rebola Oh, 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 salto o sinalizador Já vi do sofrimento que a quadrilha já chegou Oh, 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 esse termínio vai descer Vamos tomar até, hoje se juntou com a PTG O bonde do cardenal, pegamos a mulher Ninguém tá motorizado, todo mundo anda a pé De segunda a sexta, eu tô na sorreria Final de semana é só luxo com a menina Mas sem vacilação, uso a minha consciência E vou me bebedar na ilha da conveniência Eu vou mandando um amor muito especial Pra aquela garota que mudou meu visual Oh, 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 salto o sinalizador Aviso o sofrimento que a quadrilha já chegou Oh, 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 se termínio vai descer Vamos tomar até, hoje se juntou com a PTG Sai da malandragem, tu não tem penso de aço Se tu vacilar, perfuramos o seu braço Coração de vagabundo, bate na sola do pé E eu não tenho pena, nem da minha mulher Prepara o armamento que nós vamos invadir O sofrimento tá ligado, a sua casa vai cair Se junte com a gente no bonde do cardenal Estranca a porrada, o nosso estilo é radical Oh, 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 solta o sinalizador Já vi do sofrimento que a quadrilha já chegou Oh, 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 se termínio vai descer Vamos tomar até, hoje se juntou com a PTG Levara, estuda, pega, tá ligado, é a EV O Morro da Penha, 5% proceder Só na Noroeste, o terror do litoral Salvo o Chico de Paula, Alemão e o Santanal O México, 70, a Margarida, o Vitaru O Dali e até o Mareia, a Branca e o Vaçu A forte e o Pissarro, botou pra quebrar E quem vem lá, cate a pôr, avô turuá Oh, 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 solta o sinalizador Já vi do sofrimento que a quadrilha já chegou Oh, 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 oi se termínio vai descer O Morro do Marapé, oi se juntou com a PTG Luiz Gama, Tocantins, Bahia de Abreu Vacia do Macu, Copega, é o que sou mais eu O Morro do Pacheco, Beto e a CDC Que de meia-vila, sapio, famoso, seis a P O Morro do São Bento, Nova Cintra e Chabaquara Não posso me esquecer, dessa rapaziada Não seja caldeirão na encruzilhada, eu sou barão E aí, pouca farinha? O Morro do Favela do Areião Oh, 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 solta o sinalizador Já vi do sofrimento que a quadrilha já chegou Oh, 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 oi se termínio vai descer Olha, o Morro do Marapé, oi se juntou com a PTG Oh, 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 solta o sinalizador Já vi do sofrimento que a quadrilha já chegou Oh, 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 oi se termínio vai descer O Morro do Marapé se juntou com a PTG Sou verde e rosa, dou a quem doer Sou de fato e de direito, ouço duro de voer Sou verde e rosa, dou a quem doer Sou de fato e de direito, ouço duro de voer E aí, DJ, é só luxo, amigo Cuidado, dedo que dou, o doutor legalizou Ô, ô, oh, ô, oh, 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 oh Não são aliados da CG Humildemente os que não se aliou Lá na TS o bonde multiplicou A CG e o FUN não estão fazendo um adianto Lá no Carreiro meu que registra o grão Eu sempre peço a Deus um pouco mais de paciência Nossa quadrilha é quem dá sua sentença Já foi tudo maquinado, deu seis balas no tambor Só não morreu porque o doutor se atravessou Eu tô que tô, o doutor legalizou Foco na bomba, o Diego se curvou Se bater de frente nunca mais vai se esquecer Boquinha e o fundão são aliados da CG Eu mando um catatau pro labaredo e pro Sérgio Alô Rogério, a Funa e o Calinho E o Ciba, rapaz, a Lavala é sofrer Ô, 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 ô Dois que viram fundão, são aliados da CG No monte do isqueiro tem playboy e tem ladrão Lá na peteira tem as pedras e o matrão Foi na virada do canal, tem a subida de degrau Do alto do morro eu vejo a quadra imperial Na porta do Vasco, o Vasco e o Vasco vem a bochar Na ruazinha eu deixo o ferro de toca Aperto o colomim, eu sou até amar a pão Fico lombrado e colo lá no baratão, oi Eu tô que tô, o doutor legalizou Fogo na bomba, o diabo se curvou Se bater de frente, nunca mais vai se esquecer O banquinho e o fundão, são aliados da CG Esse bonde é ministro, só forma quem for mil grau Legalizei, chega ali do chaparral Não podemos se esquecer, da favela do caixão A Prainha, Santa Rosa, o Morrinha, São João Santo Antônio é mais de mil, Maré do Ansa invadiu Quem não viu, parou pra ver, quem já viu, nos aplaudiu Vila Telma, Areião, e 70 é sangue e pão Vila Margarida e os bad boys vem de mulão Alexandria abalou, o bom de quebrar quebrou Vila Fatima e Tanqueiro, Bitaru é o terror O Morro do São Bento, vem quebrando a banca Havaia de Abreu, Tocantes e Luiz Camarro de Bastos, Saladrão, Vila Sônia de Bondão Toque, Tocomã, Tupi, Samamba e Aviação Demorou parar, gritar, cate a boa, vou turuá Nova Cintrio 40, Marapé e BNH Panal 6 e CBC, lá do B só tem maluco Efe Morro da PEM, tá vaciado uma curva Alô rapaziada, leva na palma da mão A antiga está de volta, Renatinho e Alemão Alô rapaziada, leva na palma da mão A antiga está de volta, Renatinho e Alemão Eu tô que tô, o doutor legalizou Fogo da bomba, onde há por si, com o vô? Se bater de frente, nunca mais vai se esquecer O banquinho e o fundão são aliados da CG Eu tô que tô, o doutor legalizou Fogo da bomba, onde há por si, com o vô? Se bater de frente, nunca mais vai se esquecer O banquinho e o fundão são aliados da CG O banquinho e o fundão são aliados da CG Se bater de frente, nunca mais vai se esquecer Humildemente o nosso bonde retornou Salvo o banquinho do fundão A BDG quer ver na palma da mão Eu sei com a ruazinha e os malucos do cubano Humildemente o nosso bonde retornou Eu sou o finalizador Eu sou o finalizador A BDG quer ver na palma da mão Eu sei com a ruazinha e os malucos do cubano Chega de preta, amigos, parem pra pensar Pra que tanta violência deixa a paz proliferar O baile funk é um encontro de lazer, tá ligado o sangue bom, se der milho vai descer Pedimos pós, humildade e respeito, não precisa ser malandro, basta apenas ter conceito Para encarar toda esta situação, o racismo e o desprezo, a miséria sem razão Nós somos a história de toda a sociedade, vagabundos assaltantes, homicida sem caráter Pessoas invejosas só querem ver meu mal, mas com fé em Jesus Cristo eu vou cantando em alto astral Pessoas invejosas querem ver meu mal, mas com fé em Jesus Cristo eu vou cantando em alto astral Humildemente o nosso bonde retornou, salve o banquinho do fundô A BDG quer ver na palma da mão, essa é como a ruas e anos malucos do fulmão Um grande amigo me inspirou esta canção, a saudade me supoca como dói a solidão Finado Alex, que tu esteja em bom lugar, com certeza meu amigo um dia vamos se encontrar Muito tempo se passou, aqui nada mudou, os amigos de verdade ainda dão maior valor Na porta do Brasculpa era legal de se ficar, tempos de Jimmy's e Boss que jamais irão voltar Por isso meus amigos prestem muita atenção, quero ver gritar bem alto e cantar esse refrão Humildemente o nosso bonde retornou, salve o banquinho do fundô A BDG quer ver na palma da mão, essa é como a ruas e anos malucos do fulmão A nossa lei é justiça na cidade, pois transmite alegria entre todas as comunidades Vou começando com a favela do Cachão, o Morro e o Santo Antônio, Chaparral e São João A Vila Margarida, a Pompota e o 70, Parque de Taru, Samamba e o 40 O Morro do Fontano, Jabaguari e o Casqueiro, Nova Sintra, Canal 2, o Pacheco e o Tanteiro E São Benqui e a divisa, Pissar e Pantanal, o Divas do Aviação, Vila Sônia é mil grau O Morro do Tetel e a Vila Fatimã, Canal 6, Morro da Penha, lugar bom de se morar O Morro do Engenho, Asirinho e o Bolsão, Ilha Caraguata, BMH é sanguimão Passeado, Macupo, CDC é só lazer, só na Noroeste, a maior do lado B Morro do Marapé, Morro do Voturu, a Cachapumã é com você, demorou para balar Morro do Marapé, Morro do Voturu, a Cachapumã é com você, demorou para balar Humildemente o nosso bonde retornou, solta o banquinho do fundo A BDG quer ver na palma da mão, é como a ruazinha, os malucos do formando Humildemente o nosso bonde retornou, solta o sinalizador A BDG quer ver na palma da mão, é como a ruazinha, os malucos do formando E aí ladrão, bota fogo nela, ô DJ, a nossa vida é bela Número 1, é o bonde do cardenal, caravana dos careca com os malucos do canal Número 2, olha o comando, aê, Morro do Marapé, diz que não pedra CG E aí DJ, eu tô que tô legal, tira os pés do chão, nosso estilo é radical Sem pilandragem, sem caguetar, seja sujeito homem, senão tu vai rodar Diz que, me diz, diz que faz e acontece, quando o bicho pega você logo enfraquece Seu vacilão, tu não tem peito de aço, sai da malandragem, senão tu vai prostrato Número 1, é o bonde do cardenal, caravana dos careca com os malucos do canal Número 2, olha o comando, aê, Morro do Marapé, diz que não pedra CG Sou sangue, jovem, não tenho dó, sou verde e rosa, minha águia é a maior Bicho do mato, tu se fudeu, quando o bonde vem, você já se ocorreu E aí DJ, prepara esse sambão, a gatinha tá no gel, dando mole no salão Rapaziada, vamos zoar a vera E aí DJ, bota fogo nela Número 1, é o bonde do cardenal, caravana dos careca com os malucos do canal Número 2, olha o comando, aê, Morro do Marapé, diz que não pedra CG Vou instalar a minha seleção, vamos pro ataque com a favela do aranhão Vila Madias e o Jabaquara, vem o Morro da Penha, canal 2 encruzilhada Jardim, Guaçu, Diviné e o canal 6, baseado, Maguca, Santa Rosa e o canal 3 Vila São Jorge, Dali Coutinho, Morro da Nova, Citra, Bitaru, Bom Retiro Boca Farinha, PNH, divisa o chão com a opção do Maistar O Samambaia, aí fudeu, vem a Luiz Gama com a Bahia de Abreu Número 1, é o bonde do cardenal, caravana dos careca com os malucos do canal Número 2, olha o comando, aê, Morro do Marapé, diz que não pedra CG Morro São Bento, Morro do Tetel, Cidade Náutica e o Jardim de São Manuel México 70 e Vila Margarida, o Cachapuã, jamais perdeu a linha E a malandragem também tem um sentimento, sai da nossa frente, amigo eu só lamento Número 1, é o bonde do cardenal, caravana dos careca com os malucos do canal Número 2, olha o comando, aê, Morro do Marapé, diz que não pedra CG Número 1, é o bonde do cardenal, caravana dos careca com os malucos do canal Número 2, olha o comando, aê, Morro do Marapé, diz que não pedra CG Morro do Marapé, diz que não pedra CG Morro do Marapé, diz que não pedra CG Lua bonita ilumina os franqueiros Dentro da nossa cidade, pelo Brasil inteiro Vem viajar pra outra dimensão E mostrar ao mundo inteiro que o funkeiro é sangue bom Eu sou funkeiro e canto com emoção Para todas as galeras, eu sou o alemão Eu me apresento com muito carinho Para quem não me conhece, eu sou o Renatinho Somos amigos e cantamos com amor Das galeras da bachada, mandamos um alô Você quer choque? Venha de mulão Agite sua galera com amor no coração Vamos dançar o break voador E mostrar ao mundo inteiro que o funkeiro tem valor Estou lembrando das discriminações Da sociedade que nos chamam de ladrões Está difícil de viver nesse país Mas é cantando rap que eu consigo ser feliz Eu paro e penso, começo a chorar Mas pra que tantas tragédias se o baile é pra dançar? É muito lindo, é muito especial Ver o nosso baile funk sempre no clima legal E aí DJ, eu estou no pancadão Quero ver toda geral, suando no salão Lua bonita ilumina os funkeiros Dentro da nossa cidade, pelo Brasil inteiro Vem viajar pra outra dimensão E mostrar ao mundo inteiro que o funkeiro é sangue bom Lua bonita ilumina os funkeiros Dentro da nossa cidade, pelo Brasil inteiro Vem viajar pra outra dimensão E mostrar ao mundo inteiro que o funkeiro é sangue bom Chega de drogas, de mortes no país Vamos todos para o baile ver o show dos MCs Massa funkeira, é hora de acordar Bote a mão na consciência e vamos todos despertar Muitos amigos, perdemos, vejam só Febende, João, Alex, Sanderlei e o Pichochó Infelizmente, se foram para sempre Mas em nossos corações, viverão eternamente Vamos lá! Chegou a hora, vamos homenagear As galeras da Baixadão e demorou para abalar José Menino, Ave e o Caldeirão Morro do Pacheco e a Favela do Caixão Morro Fontana, base e cruzilhada Vila Margarida e o meu querido Jabaquara Morro São Pedro, Sabuó e o BNH México 70 e a função do Maitá Jardim do Açú, Vivimé e o Canal 6 Parque Pitaru, vem no trem 163 Quarentenário, Alemão e o Embaré Bahia de Abreu, Luiz Gami e o Marapé A CDC, que tem Cudir o Naval O Morro do Tetel e a Favela Chaparral Cátia Fuó, Catarina de Moraes Vila Fatimé, resposta eu não me esquecerei jamais Lua bonita ilumina os banqueiros Dentro da nossa cidade, pelo Brasil inteiro Vem viajar, pra outra dimensão E mostrar ao mundo inteiro que o funker é sangue bom Lua bonita ilumina os banqueiros Dentro da nossa cidade, pelo Brasil inteiro Vem viajar, pra outra dimensão E mostrar ao mundo inteiro que o funker é sangue bom E mostrar ao mundo inteiro que o funker é sangue bom E mostrar ao mundo inteiro que o funker é sangue bom Eu trago comigo no meu coração As poucas palavras de amor e paixão Paixão que não pode jamais terminar Pois os meus sentimentos não quer aquivar Caminhando sozinho eu sinto muito medo Tu és minha amiga, meu braço direito Só você compreende os meus sentimentos Cuidava de mim quando estava sofrendo Te peço desculpas, te imploro perdão Por ter machucado o seu coração Sou pobre poeta disposto a cantar E cantando o que sinto vou desabavar Não vou mais chorar, vou lutar por você Te amo demais e eu vou vencer Não vou mais chorar, vou lutar por você Te amo demais e eu vou vencer Teu riso é tão lindo, teu corpo é perfeito São doce seus beijos São doce seus beijos, é nem do seu jeito Maravilhosa rainha do amor Falei pra você Falei pra você que me enfeitiçou Me enfeitiçou, estou apaixonado Na parede do quarto, estou apaixonado Na parede do quarto, coloquei seu retrato Te amo demais e eu vou vencer Não vou mais chorar, não vou mais chorar Não vou mais chorar, não vou lutar por você Fico sentado, fico sentado Fico sentado te admirando Olho pro céu, vejo estrelas brilhando Paro e penso no que vou fazer Já me decidi, vou lutar por você Olhe pra mim, tente me perdoar Te amo demais, não vou mais chorar Não vou mais chorar, vou lutar por você Te amo demais e eu vou vencer Não vou mais chorar, vou lutar por você Te amo demais e eu vou vencer Não vou mais chorar, vou lutar por você Te amo demais e eu vou vencer Mas e aí meu moleque, qual vai ser? Vamos cantar pros amigos Tá bom A CGA mais falada, só pode levar fé Renati Alemão, tô comandando marapé A CGA mais falada, pode levar fé Renati Alemão, tô comandando marapé DJ, tá sinistro hein Eu peço a todos para vir comigo Vamos formar o bonde com bons amigos É de cara nova, com novo visual Eu chamo Alemão e a favela Chaparral, Morro Fontana Canal 3 e o Xabaguara Morro do Pioli, Breck e Vila Carla Chusa Menino, Canal 2 e Edivineia Rapaziada, se ligue na ideia Eu mando um catuque para o canal 6 O daily contínuo e o bonde do 63 A luz gama e o bom retiro São nossos irmão, são nossos amigos Morro na penha e o caldeirão A pouca farinha eu pego no meu coração Cachapuã e o lago do Machado Vem a vila, progresso, bem nega e o mercado Morro São Bento, Catarina de Moraes Renatinho e Alemão, com a fórmula da paz A amizade tem que prevalecer A fórmula da paz está dentro de você No lado esquerdo, mora o coração Tem a consciência que somos todos irmãos E no meu peito, eu trago bons amigos Bapafi, Bapafinha, Nenê e o Renatinho Eu também trago alguns no coração O bapho e o carinho, o mangue e o alemão Ainda sonho, eu tenho esperança Que no futuro teremos a bonança Com gente humilde, de bom coração O nosso objetivo é formar novos irmãos É o começo, de uma nova era Pessoas verdadeiras, humildes e sinceras Quem planta a paz, vai colher amor Quem planta a maldade, sempre vai colher a dor E a arma certa, é para ter respeito É para de amor, meu calibre é um conceito Puxo o gatilho, e ganho um novo amigo Tire os pés do chão, e vem dançar comigo A amizade tem que prevalecer A fórmula da paz está dentro de você Do lado esquerdo, mora o coração Tem a consciência que somos todos irmãos O sentimento de felicidade A amizade tem que prevalecer E no futuro, seremos mais unidos Você, do lado esquerdo, mora o coração Tem a consciência que somos todos irmãos Vê se tu me erra, que eu não quero arrumar treta De que vira sai de lado, enviada do capeta A antiga está de volta, o que é meu eu vim buscar Se cantou, se divertiu, quem não cantou não vai cantar E aí DJ, ó nóis aqui, ó No bonde da CG, só tem disposição Ruazinha TC, casa da pedra e o fundão No bonde da CG, só tem disposição Ruazinha TC, casa da pedra e o fundão Se liga no rap, voltei para a bala Sou bandido, sou ruim, eu quero ver me pegar No mundo do crime, eu vou correr da trás Caso matei, já roubei, e hoje eu vivo em paz Passado é passado, só vivo, tu é recente Sai de ré, olho grande, atrasou muita gente Se quer me pegar, vai precisar de sorte Fica balangando, tu se encontra com a morte O comando é pesado, eu tô na correria Assalto, sequestro, marco e corto todo dia Aguentaram o trabalho, mataram o nosso irmão Campeão tem juntos agora, com o Renatinho E alemão, no bonde da CG, só tem disposição Ruazinha TC, casa da pedra e o fundão No bonde da CG, só tem disposição Ruazinha TC, casa da pedra e o fundão Invadiram a boca, a fita estava adada Um quilo e meio de pedra, uma PT prateada Um oitão por doguinho, um celular Dublei, uma XT e uma bicha Valiram a BDG Eu já me levantei, meu bonde está de pé De volta eu trabalho no Morro do Marapé A quadrilha é forte, não pode enfraquecer Vacilou no sistema, o bicho pega você Canto sempre a verdade, jamais desapontei Nosso rap é o melhor, por isso somos a lei Preste muita atenção, no que estou falando Ser bandido é fácil, difícil é ser do comando No bonde da CG, só tem disposição Ruazinha TC, casa da pedra e o fundão No bonde da CG, só tem disposição Ruazinha TC, casa da pedra e o fundão Eu vou mandando um salve pra todos a viados Para tudo DJ, quem manda? É o Mercador Morro do Pacheco, o Bec e o K, na U3 Chaba, Coira, São Bento, Jardim, Guaçu, Mea 3 Vila, Margarida, 70 e Bitaru Rua da Lama, São Jorge, refúgio do Dudu Seiza, PC, DC, na P é só lazer Passeado, Macuco, 3G do Campo Grande Nova, Cidra, Luz, Gama, Divis e o BNH O Cafaria 40, KTP, Boturuá Favela do Aranhão, Bolsão, Pica-Pau Avia, São São Bambaia, o Maita, Pantanal No bonde da CG, só tem disposição Ruazinha TC, casa da pedra e o fundão No bonde da CG, só tem disposição Ruazinha TC, casa da pedra e o fundão No bonde da CG, só tem disposição Ruazinha TC, com Renatinha Alemão Ruazinha TC, com Renatinha Alemão Ruazinha TC, com Renatinha Alemão Invadindo os bailes, vamos ficar maluco Demorou, com o canal 6, com Renatinha do Macuco São Verde e a Nova Cintra, não ficam de bobeira A Bahia de Abreu, vem jogar capoeira Vila Margarida, 70 e PNH Samambaia Marapé, Divis o Maita Morro do Teteu, alemão e no mercado Tá tranquilo rapaziada Morro do Pacheto, é considerado A Vila Progresso, e a Penha tem conceito E pra fortalecer, eu chamo a Vila São Bento Morro do Fontana, e o Bom Retiro Meia Três e Luiz Gama, são nossos amigos Morro do Iléu, bota lá do caixão Vou mandando um forte abraço pra galera do areião O Dão da Vila, Fátima e o Pantanal Sabo, Oxe, Futebol, Apovela, Ramião Sona, Noronete, Canal 2, Aviação O Tantredo e o Chapa, agora eu trago no meu coração Amador, Buenco, CDC, Paulo, Motinho A Chapa, Chapa e Pudalicotinho Já está tudo dado, a Chapa esquentou Não fique bolado, aqui não tem caô Puxamos esse ponte, com disposição Sai tranquilo, geral! Deve uma carona, pra outra dimensão Nós somos amigos, prestem atenção Mandamos um recado, com boa intenção Intenção apenas de acabar com a violência Pois se continuar, teremos um problema Deixe de caô, vamos refletir Se a guerra não acabar, o funk vai sumir Por isso eu peço a todos, para ter respeito Pra ser um bom banqueiro Tem que ter conselho No batuque do pandeiro Não sou do Terembau Demorou, na palma da mão Eu saio do mortal Armada e queixada Chibata e negativa Vem jogar capoeira Pois é uma arte linda Já pode abrir na roda A festa vai começar Vou chamar mais um guerreiro Abre a roda, se ele vai dar Nós somos amigos, mensageiros da União Demorou, eu sou o Renatinho Eu sou o Alemão Valeu! Jovem, nós voltamos Concretiza DJ Segurei Morena, sabor de mel Juro se eu pudesse pra você Daria o céu, daria o céu Morena, sabor de mel Juro se eu pudesse pra você Daria o céu Quero ouvir Sabe como aconteceu Foi no baile funk Que ela apareceu, apareceu Mas que morena, sensacional Que belo sorriso Que olha tão sensual Confesso amigo, eu me apaixonei Aquele rostinho Jamais eu esquecerei Meu sentimento já se chama amor Por que? Dá muita alegria Mas também provoca dor Mas é gostoso e abalou geral Junto com a gata Até mudei meu visual Se liga Morena, sabor de mel Juro se eu pudesse pra você Daria o céu, daria o céu No dia vinte e foi de amada Nós chegamos o tempo inteiro Toda hora sem parar Eu sei que sou o maior culpado Eu fico atormentando toda hora o seu passado Deixar de lado Já aconteceu Quem vive de passado Meu amigo é museu Eu beijo ela e logo peço o bis Eu acho que ainda eu mereço ser feliz Porque o amor é fundamental E quando nós amamos Nós ficamos na moral Se liga Morena, sabor de mel Juro se eu pudesse pra você Daria o céu Daria o céu Morena, sabor de mel Juro se eu pudesse pra você Daria o céu Se liga Nessa nossa relação Eu chamo ela de Eva Ela me chama de Adão Não é brincadeira Eu sei que isso é um atrevimento Alô, massa, fungueira Eu canto rap e não aumento Mas que de tino cheio de surpresa Quando imaginei Conhecer essa princesa Eu sou feliz e posso admitir Eu sou o alemão E vou cantando pra subir Valeu galera Estão de parabéns Eu sou o Renatinho Já mandei para vocês De novo, hein? Morena, sabor de mel Juro se eu pudesse pra você Daria o céu Daria o céu Morena, sabor de mel Juro se eu pudesse pra você Daria o céu Essas galeras chegam de emulão Eu chamo quem? Vem cá do Vila Até uma Alemão e Areão Divina, quebra, marco Abir na praia Grande fazende E o Maritá Vila São João de Santa Maria Sique, samba e atuba Vem no trem, pouca farinha E nessas áreas E nessas áreas botou a maior fé Morro do São Morena, vem Morena, sabor de mel Juro se eu pudesse pra você Daria o céu Daria o céu Morena, sabor de mel Juro se eu pudesse pra você Daria o céu E aí, nenê, nenê É pra ti Jeterê, 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 marapé morrão Aê, jeterê, jeterê, diz que não pega a TG Eu tô aqui, tô maluco, eu devo estar incorporado Jesus Cristo é o Senhor Nosso aliado Pode vir tranquilo Aqui não tem escama Mas se vacilar Vai Pra corda vampira Da nova de neurose E de cicla dentro do bairro Rezoar com marapé Incorporando Bob Marley DJ sampleia a base Que a chapa vai esquentar Nós somos da antiga E voltamos a reinar Voltamos de novo Marapé, morro, aê Diz que não pega CG Embalei na esgatação, agora eu vou desabafar Se não andar na faixa, vamos te atropelar Calma, cuidado Você tem que respeitar A maior do baile funk, voltou para ficar Segurem O bandido ruim, também tem samba no pé Abri os meus neurônios pra falar do marapé Do mês de fevereiro Tem pra ir carnaval Nossa águia é a maior Sou união imperial De verde rosa Marapé, morro, aê Diz que não pega CG Eu sou sujeito homem O bicho vai pegar na melodia desse rap Eu vou escancar O buraco aqui é tudo se descer Não sobe mais, deixa a fila Não tem ideia, sempre lute pela paz Tem que ser puro do espírito pra não enfraquecer E prática e sempre o bem Só assim vamos vencer Nossa mensagem é uma flecha Veloz e ligeira Acertou seu coração Com esta canção maneja Canta comigo Para o pé morrão, aê Diz que não pega CG Se liga na parada Vamos progredir Eu quero ir além Minha mente eu vou abrir E pertei meus pensamentos Em forma de canção Desprecei meus sentimentos E tem meu coração E tem meu coração De volta Nós vamos sacudir Aumente o seu som E a casa vai cair Somos disposição Eu sou o Renatinho E eu sou o Alemão É um mucho Que loucura Gererê Marapé morrão, aê Gererê Diz que não pega CG Marapé morrão, aê Gererê Gererê Esquina o pé das CG E gererê, gererê, marapé moão, aê Valeu As vítimas da night conheceram o nosso mel Refúgio do Dudu, cannabis grande e cruel As vítimas da night conheceram o nosso mel Refúgio do Dudu, cannabis grande e cruel De força equipado, celular e Nike é Tem que respeitar, catamos muita mulher Na porta dos bailes, tu sabe muito bem Refúgio do Dudu, Chaco, meu é mais de cem Chaco, 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 meu é mais de cem As vítimas da night conheceram o nosso mel Refúgio do Dudu, cannabis grande e cruel As vítimas da night conheceram o nosso mel Refúgio do Dudu, cannabis grande e cruel De força equipado, celular e Nike é Tem que respeitar, catamos muita mulher Na porta dos bailes, tu sabe muito bem Refúgio do Dudu, Chaco, meu é mais de cem Chaco, 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 meu é mais de cem Chaco, 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 meu é mais de cem Gente de força equipado, celular e Nike é Tem que respeitar, catamos muita mulher Gente de força equipado, celular e Nike é Tem que respeitar, gatamos muita mulher As vítimas da night conheceram nosso mel Refúgio do Dudu, cannabis grande e cruel As vítimas da night conheceram nosso mel Refúgio do Dudu, cannabis grande e cruel É no baduque que levanta o nervo Nesse baduque você vai gostar Você vai delirar A cannabis eu vou enfiar Eu vou pra anonimato ou pro Riviera No charmes ou no bando é só luxo com as perversas Eu vou pro anonimato ou pro Riviera No charmes ou no bando é só luxo com as perversas Eu quero hipernoite, prepare hidromassagem Quem manda é a gente O refúgio é só cannabis Quem manda é a gente O refúgio é só cannabis O refúgio é só cannabis O refúgio é só cannabis Cannabis, 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 cannabis É no baduque que levanta o nervo Nesse baduque você vai gostar Você vai delirar Você vai delirar Cannabis eu vou enfiar Eu vou pra anonimato ou pro Riviera No charmes ou no bando é só luxo com as perversas Eu vou pro anonimato ou pro Riviera No charmes ou no bando é só luxo com as perversas Eu quero hipernoite, prepare hidromassagem Quem manda é a gente O refúgio é só cannabis Eu quero hipernoite, prepare hidromassagem Quem manda é a gente O refúgio é só cannabis Eu quero hipernoite, prepare hidromassagem Quem manda é a gente O refúgio é só cannabis Quem manda é a gente O refúgio é só cannabis Quem manda é a gente O refúgio é só Cannabis O refúgio é só Cannabis Cannabis, Cannabis, Cannabis É num batuque que levanta o nervo Nesse batuque você vai gostar Ah, você vai delirar Ah, Cannabis eu vou enfiar Eu vou pra anonimato Ou pro Riviera No charmes ou no bane É só luxo com as perversas Eu vou pro anonimato Ou pro Riviera No charmes ou no bane É só luxo com as perversas Eu quero hipernoite Prepare hidromassagem Quem manda é a gente O refúgio é só Cannabis Eu quero hipernoite Prepare hidromassagem Quem manda é a gente O refúgio é só Cannabis Eu quero hipernoite Prepare hidromassagem Quem manda é a gente O refúgio é só Cannabis Quem manda é a gente O refúgio é só Cannabis Quem manda é a gente O refúgio é só Cannabis O refúgio é só Cannabis Cannabis, 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 Cannabis É num batuque que levanta o nervo Nesse bato que você vai gostar Você vai delirar A cannabis eu vou enfiar Lá, lá do B se intimidou Lá, lá do A chegou Refúgio do Dudu E o banquinho do fundô Lá, lá do B se intimidou Lá, lá do A chegou Refúgio do Dudu E o banquinho do fundô Esquis que não casar da pedra Cg do Campo Grande Esquis que não casar da pedra Cg do Campo Grande Refúgio tira a laca Lá do A é só lazer Esquis que não casar da pedra Cg do Campo Grande Refúgio tira a laca Lá do A é só lazer Lá, lá do A Lá do A é só lazer Lá do A é só lacer Lá do A é só lazer Lá do A é só lazer Lá do B se intimidou, lá do A chegou Refúgio do Dudu e o banquinho do fundor Lá do B se intimidou, lá do A chegou Refúgio do Dudu e o banquinho do fundor Esqui não casar da pedra, seja do campo grande Refúgio tira a laca, lá do A é só lazer Refúgio tira a laca, lá do A é só lazer Refúgio tira a laca, lá do A é só lazer Lá do A é só lazer Para a pistão, para a pistão Para os aliados do crime fizemos um refrão Paz, justiça e liberdade, aqui só tem ladrão Os aliados do crime fizemos o remprão Paz, justiça e liberdade, aqui só tem ladrão Humildemente só a gente pode convocar Curu e alto, baldo, freca e são do bem negar Chico, prego e Dioguinho são do Pantanal Negulha, tio e o cebola da chaparra Morrinho, um, dois, três e quatro, Ingem e São João Vem a praia e a favela do Cachão Fábio Negão, Gilmar, Loca, Chita e Gilmar Morro somente é tradição, vai ter que me aturar Pros aliados do crime fizemos o remprão Paz, justiça e liberdade, aqui só tem ladrão Pros aliados do crime fizemos o remprão Paz, justiça e liberdade, aqui só tem ladrão Deram um pipoco novamente, foi de entra até que Só tem bandido lá na zona noroeste Vila, fatima e pisau, bota pra quebrar Samba, ia, tu, vai, o Tancredo, olha o lado, uá Nova, Sintra e Pacheco, Beca e o Caldeirão Voturua é mais de mil, só tem disposição Perto Negão, Magali, São da Oceão Michel, Fernando e o Crisinho, Tuka de Apuã Pros aliados do crime fizemos o remprão Paz, justiça e liberdade, aqui só tem ladrão Pros aliados do crime fizemos o remprão Paz, justiça e liberdade, aqui só tem ladrão Eu não me esqueço e vou lembrar dos nossos aliados Vitola, Saminho, Neguinho, Ladadu de Bastu Cobal, Baneiro e Mercenário, São da Viação O Alepia da favela do Areão Boreca, Cabinho e Portuga, do Xabaquara Vem o cabeça da Barão, na encruzilhada Paco, Aurélio, Bafio, Nay, São da Luiz Gama Claudinho, Chine e de Menor, da Rua da Lama Na Santa Rosa tem Diogo, Ilha e Testinha O Ricardinho é da função alto da correria Beto, Marco, Bil, Adriano, São da CDC Vem o Olhão do Canal C, Maloca da EV Pros aliados do crime fizemos o remprão Paz, justiça e liberdade, aqui só tem ladrão Pros aliados do crime fizemos o remprão Paz, justiça e liberdade, aqui só tem ladrão Na PCC tu tá ligado, os manos são mil grau Coloca a cabine equipado, sombra e o pau O Mequinha e o Galinha são dos 70 O Cabecinha e o Marcelo são dos 40 Tereite e o Busuang, Tita e Sardinha Tata, Fifi e o Pitidão são da Poca Farinha Tereite e o Totó, Joãozinho são da Piteco Vem o Cravelho e o Ronaldo lá do Bintaro Marcelinho e Giovanni da Vila São Bento O Pacalolo e o Mico estão no movimento Vamos deixando um abraço lá pra Miozote Vina, Negão e Cabaleiro são meus truos da Pote Regis, Anselmo, Bota e Rata e o Singh e Barrabás Pro Morro do Marapé desejamos paz Pros aliados do crime fizemos o remprão Paz, justiça e liberdade, aqui só tem ladrão Pros aliados do crime fizemos o remprão Paz, justiça e liberdade, aqui só tem ladrão